Muito bem, olá amigos que acompanham a programação da Rádio Independente, estamos aqui em Rocaçales com o prefeito Abildo Fontana para falar sobre a enchente de 4 de setembro de 2023, hoje fazendo um ano exatamente desse momento que Rocaçales com certeza jamais vai esquecer e ver com o prefeito também desde lá para cá tudo o que aconteceu então e também daqui para frente o que está previsto aqui para o município de Rocaçales em função dessa catástrofe lá do ano passado que hoje então é lembrado aí um ano do 4 de setembro. Prefeito, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Independente e vamos então voltar no tempo aquele 4 de setembro do ano passado quando Rocaçales sofreu aqui, claro depois teve mais duas enchentes ainda, mas naquele momento então começava um período muito triste aqui para o Vale Itacoali em função das perdas materiais e também vidas humanas e Rocaçales foi um dos municípios mais atingidos. Cumprimentar todos os ouvintes, com certeza então esse ano que passou aí foi um ano muito difícil, então em um ano foi três grandes enchentes, uma agora de maio a maior da história do Vale Itacoali, do Rio Grande do Sul, então acho que ninguém está preparado para enfrentar tudo isso, foi muito difícil. Dizer que foi fácil, foi muito difícil até porque naquele momento todo o poder público ele precisa dar assistência para as pessoas e uma grande parte do funcionário público foi atingido também, então a gente se depara com poucas pessoas para ajudar naquele momento e muitas pessoas precisando de ajuda, então nesse sentido é muito difícil, porque Rocaçales praticamente fica dividido em três pontos, a gente não consegue atravessar a cidade e com certeza aí devastou a cidade, agora nessa de maio devastou o nosso interior, nosso interior ainda não se recuperou, a gente ainda está trabalhando, fazendo acessos e aos poucos a gente vê que Rocaçales vai se reerguendo e claro, com a ajuda de tantos voluntários que vieram aqui, isso com certeza fez a diferença aqui para nós. Prefeito, em valores daquela época lá de setembro do ano passado, se teve uma estimativa em si de valores e de perdas? Os valores desses três eventos aí devem passar de 600 milhões de reais, então esses valores foi o que a empresa perdeu, a indústria perdeu, o comércio, as pessoas perderam, o nosso interior, a agricultura teve uma perda muito considerável e o poder público, praticamente a gente tem que restaurar todos os prédios públicos porque a grande maioria foi afetado e a gente já está pela terceira vez fazendo as melhorias que precisam para dar condições de atender a população, então foi muitas perdas e também a gente teve uma perda que ela não é financeira, que são as pessoas que se foram. Foram quantos mortos em setembro? Em setembro então foi 16 mortos e agora nessa última de maio são 13 mortos e duas pessoas ainda estão desaparecidas, então nesse último evento foi 100% das vítimas foi de deslizamento de terra, as pessoas ficaram soteradas, então isso é muito triste porque a gente, a nossa defesa civil fez um trabalho muito importante também de poder divulgar, avisar as pessoas e as pessoas aceitaram sair das suas casas e daí quando a gente menos espera, então as nossas montanhas começaram a descer, então não tinha como evitar, porque na verdade pegou as pessoas de surpresa e muitas pessoas ficaram soteradas. Perfeito, e dos recursos, tanto do governo estadual como federal, que foram destinados e anunciados aqui para a Roca Salles, o que que já veio até agora, o que que já é concreto? Bom, agora no mês de maio a gente fez um, dessa enchente de maio para cá, contando com recursos da enchente de setembro, até o momento a Roca Salles recebeu em torno de 16 milhões de reais, né? Muito desses recursos é ajuda humanitária, né? São das três enchentes, então o governo federal, a questão humanitária ele atendeu prontamente o município, né? E agora, então, aos poucos a gente vem liberando obras de recuperação. Por exemplo, a gente está fazendo agora um investimento de pontes na área rural, né? Então são nove pontes de concretos novas, né? Onde vai custar em torno de 4 milhões de reais. Então tudo isso é recurso do governo federal. E também a gente tem outros projetos encaminhados, recuperação de vias, calçadas, né? Então tudo isso a gente acredita que vai ser aprovado nos próximos dias para a gente poder devolver, né? Agora para janeiro começa um novo prefeito, né? Para ele poder ter tudo alinhado, né? Então que ele possa conseguir dar andamento, né? Nesse trabalho que essa administração vai deixar, né? As obras em andamento, vai deixar também muita coisa encaminhada, que nem o maior legado que nós vamos deixar encaminhado é o plano diretor. Eu acho que Roca Salles nunca teve um plano diretor e o plano diretor ele está sendo elaborado, né? É um plano que vai determinar onde Roca Salles vai crescer.